E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque galera, eu acabei de marcar aqui um encontro, né? E esse encontro, na cabeça da menina que eu vou encontrar, eu tô indo com a Porsche Panameira, rapaziada. Só que, vocês estão ligados que eu sou imprevisível aqui, é uma caixinha de surpresa, né? E eu não vou nesse encontro com a Porsche Panameira, a mina tá achando que vai andar de Porsche comigo, rapaziada. Só que eu vou aqui, ó, de chevetão, mano, isso mesmo, chevetão, dubrabo, barulhento, tremedor, vazador de óleo ali, ó, vazando óleo, vê se pode um negócio desse. Eu vou nesse encontro com o Chevetteira e eu não faço ideia de como que vai ser isso. Eu sei que, assim, eu conheci ela através de uma rede social de relacionamento e falei, né, pra gente sair e tal. E ela ficou toda emocionada, mano, quando viu que eu tinha uma Porsche Panameira. E aí, mano, eu pensei o seguinte, falei, eu vou encontrar com ela, porém, vamos de parxona, mano. Eu não sei qual que vai ser a reação dela, eu sei que eu tô indo lá neste exato momento. E vamos se encontrar, porém, falei pra vocês já, a gente não vai de Panameira, a gente vai de Chevette, rapaziada. Bom, vamos sair daqui de casa, lembrando aí, ó, que tá rolando um mega sorteio aqui da MT-03, onde você pode ganhar ou essa moto ou até 37 mil reais em prêmios. São vários premiados, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, vocês vão lá e participem, beleza? Agora, mano, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Chevetteira ali e vamos entrar em cena, rapaziada, porque o bagulho vai ser doido. Aí, rapaziada, ó, estamos chegando, mano, encontrei de Chevette, hein, será que vai rolar, rapaziada? Tipo assim, né, e fala que vai vir de Porsche, e aí acaba chegando aí de Chevetão, mano, que bagulho doido. Onde foi parar meu celular, meu celular caiu no chão, mano, o bagulho tá louco, esse Chevette tá esquisito, rapaziada, tá sinistro, mano. Ai, cara, eu preciso mostrar aqui pra ver um mapa, mano. Ah, meu Deus, atualiza, filho, ó, atualiza. Ah, ah, vai. Caramba, é nessa rua. Ei. Tá, agora eu já sei onde que é, pelo menos. Ah, cara, doideira, hein, tio. Será, rapaziada, que a mina vai gostar aí de me encontrar, de Chevetteira. Mano, isso aí a gente só vai descobrir mesmo na hora que chegar ali, pelo visto. Né, naquele prédio ali, mano. Ela falou que era um apartamento e o mapa aqui demorando a atualizar. Passei a rua, mas não tem problema, né, mano. Chegando ali, que a máquina vai acabar indo por cima de novo, rapaziada. Sem dança, cara, né, esse carro tá uma loucura, mano. Chevetteira que tá uma doideira, mano. Tô vazando o óleo do motor parar. Poxa, ele é tão, é tão monstro. Vai dar a minha missão, hein, tio. Vai dar a minha missão. Chevetteira, mano. Siga assim, rapaziada. Não façam isso, viu? Marcar um encontro com a gatinha, mano. Se tem uma Porsche, vai de Porsche. E de Chevette, o risco é grande. Falar pra você, mano, tá um calor aqui, mano. Tá pega, mano. Carro em quente, mano. Ele tá em gás, vendo, rapaziada? Mano. Mano, dá vontade de pegar e mandar logo um driftão, tá ligado? Vai, 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 ele vai, ele sai. Tá pega. Rapaziada. Que doideira, tio. Essa rua, mano. Rua em cima. Essa senhora, como será que vai ser isso aí, mano? Que será que ela... Cara, que tipo, que não deixe tudo, cara, que seja de boa. Se a mina for humilde, eu até namoro, mano. Porque... Você tá ligado, né, mano? Não tem namorador, né, mano? Então, quem sabe ainda não encontrou um drift aí pra ter namorado. Ah, moleque, tem que dar uma volta aqui, mano. Vixe Maria, como que eu dou uma volta aqui, mano, com esse carro. Vendo um up, metendo pressão psicológica atrás de mim aqui, mano. Tem que virar aqui mesmo, hein, rapaziada? Tem que virar aqui mesmo, hein, mano? Mas tá ruim de engatar a primeira aqui, velho. Não tem noção de que tá ruim de engatar a primeira. Não sei se dá pra rodar no cavalinho de pau pra ser mais rápido. Caraca, mano. É merda, 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 tá em ser, mano. Aí, mano, rodou no meio que no drift, ele mais rodou, rodou mais rápido, né, mano? Gente, não é prática aí que eu aprendi. Eu vou engatar a ré aqui, é mais difícil, mano. Mais trampo, o bagulho morre. Viram aquele negócio, mano? Poxa, agora quero ver. Vamos parar ali e conversar com a gata. Gatinho pra nós sair. Vamos lá. E, Miriam! E aí? Tudo bom? Tudo bom. Acho que eu lá pra você aí. Tá. Tudo certo? Tá tranquilo. Meu Deus, tá quente, hein? Tá. Nossa, tá calor, hein? Pra caramba, hein? Eita. Hã? Meio difícil, hein? Um break pra dama, né? Nossa. Tá quente, hein? Hã? Ah, nossa, isso é bem parecido. É? Ah, beleza. Nossa, isso é parece passagem com o Retover, hein? Parece? Parece. Não, mas não é não. Ah, não sei. Hã? Esse carro é meio estranho. Você acha? Não aparecia aquele lá da foto. Hã? Não aparecia aquele lá da foto. Que eu vi. Não, mas na verdade é outro, né? Que eu tenho mais de um. Ah, tá. Entendi. Nossa, mas... Tá bem sujo, né? As gatas. Nossa. Tá de boa? Acho que vou sujar a minha leg aqui, né? Não, não suja não. Será? Tá tranquilo. Tá bom. Hã? Mas... Nossa, tá muito estranho. Tomar um sorvetinho, hein, pô. Depressa. Não, não. Tá calado. Não sei, não. Acho que não vai dar, né? Vê, ó. Esse carro aqui é o mais novo que eu tenho de casa agora. Nossa. Ah, minha, tipo, eu peguei receita e aí só tá dando umas engasgadas, assim. Nossa, mas tá bem estranho, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Tô com medo. Não tem como você voltar. Você esqueceu alguma coisa? Ah, não. É que eu tô com medo mesmo. Ai, não gostei. Não gostei. Hã? Não gostei. Sério? Sério. Mas quer que eu volto? Sim. Tá louco? Mas por quê? Você não desistiu da gente sair? Ai, acho que não vai dar. Ué, por quê, Miriam? Ai, não dá. Vai sujar minha leg. Vai sujar tudo suja. Ah, mas já entrou mesmo? Ah, não. Você quer que eu volto mesmo? Sim, volto. Mas por quê, meu? Vai sujar tudo. Olha aqui, tá tudo sujo. Hã? Tá tudo rasgado. Olha isso. Pô, louco. Coisa de sua cabeça? Tá. Tá um pouco, tá? Um pouco tá, mas... Sim, mas não dá. É tanto assim. Olha aqui, acho que já até sujou minha leg. Hã? Acho que já até sujou minha leg. Não, na verdade, acho que destacou mais ainda. Mas se você quiser voltar, eu volto. Quer que eu volto? Sim, sim. Tá bom. Sério? Sério. Não, louco. Ah, não. Não sei muito. Não sei nem como que vir aqui nesse negócio. Mó trânsito. Nossa, eu até vou... Voltar mesmo. Tá bem destruído, né? Hã? Tá bem destruído, hein? Nossa. Mas... Olha aqui a poeira aqui. Nossa. Não, mas esse carro aqui eu... Falei pra você que eu tinha vários carros. Ah! Hã? Falei pra você que tinha uns par de carros. Esse aqui é um deles, sabe? Ah, é. Mas não sei porque você tá embaçando a dele, mano. Nossa, meu Deus do céu. Não dá, não. Para. O que será que tá acontecendo aqui, hein? Não vai nem chegar lá desse jeito. Não dá, não. Talvez vai ter que dar uma empurrada se morrer. Não vai. Você vai desistir disso aí? Não vou. Acho que não vou, não. Sério? A gente não vai nem chegar lá, cara. Não vai aqui mesmo. Não tem problema, meu irmão. Não vai. Hã? Tenho certeza que não vai. Chegar toda suja, cheia de poeira. Pra que isso? O que tem a ver? Não. Carro humilde. Não, não dá. Olha isso, olha esse barulho. Não dá. É um carro esportivo? Não, como que a gente vai chegar desse jeito lá? Ah, rodo. Eu achei que a gente ia chegar de Porsche. Então, Porsche eu tive que deixar pra levar, pra lavar, sabe? Então, mas eu... Você vai querer voltar mesmo? Não dá pra... Sim, eu tava achando que a gente ia de Porsche, pô. Eu pego a Porsche, vai pra outro canto. Agora você quer voltar? Beleza, aí. Fica aí, né? Vamos no seu prédio. Não, eu posso te esperar, se você quiser. Mas o que que eu vou fazer? Vai lá buscar o Porsche. Sério isso? Sim. Aí a gente sai. Mas daí, pô, a Brana já tá aqui, já. Ah, mas não dá pra ir nesse carro, não. Tá muita poeira aqui. Só que você conseguir sair dele, então. Ai, meu Deus. Consegue sair, hein? Consegue abrir? Ai, como que abre? Não tem maçaneta, né? Não, nossa, não é assim, né, tá? Ai, acho que não vai. Tem que sair pela janela, vai não? Não, não dá. Não dá. Você quer que eu vou lá buscar o Porsche pra não sair? Sim, não, porque assim não dá. Mas o que você falou pra mim, que você não se importava com esse negócio? Não é que eu me importo. Tá, sim. Porque tá sujo, entendeu? Um pouco quente, um pouco sujo, um pouco antigo. Sim, então. Um pouquinho barulhento também, um pouquinho só, nem muito. Não, tá bastante. Ai, meu Deus. Ah, meio que envergonhoso a gente chegar assim lá, né? Todo arrumado, aí chegava sujo. Não dá, né? Tá, deixa eu abrir pra você aí. Tá, por favor. Você quer que eu busque o Porsche? Sim, por favor. Olha essa buscada aí. O leite tá de boa? Ai, dá pra gente sair. Poxa, vou esperar. Ah, não sei não, eu achei que você tava, sei lá, que você tinha gostado de mim mesmo, assim. É. Você tá ligando pro carro? Olha, tá bem complicado aqui, a situação tá bem depravante. Doido que o carro. Não dá. Hã? Não dá. Como que não? Eu vou buscar formas, hein? Vai ter cuidado, hein? Tô brincando. Mas quer que eu busque mesmo? Volta aqui de buscar? Sim. Certeza? Sim. Com certeza, meu Deus. Fez? Vai nada a ver aí. Não, não dá. Sem condições. Vai demorar um pouco pra eu voltar. Você vai esperar aqui na frente do prédio? Não, eu espero sim. Espera na frente do prédio, então. Tá. Mas se eu voltar com esse aqui, não vai sair? Não. Nem se eu levar ele pra dar uma lavadinha? Tá muito barulhento. É, pra você dar uma lavadinha. Tá tudo sujo. Boa, né? Hoje em dia tá tudo sujo. Boeira, não, não dá. Não tem condições. E aí, rapaziada. Deu ruim aqui, mano. Bom. Enchiou, mano. Chemeteira aqui dentro. Chemeteira, rapaziada. Chemeteira, tem um carro novo. Tá, tô com um pouco de calor. Confesso pra vocês. Tá um pouco quente aqui mesmo. Mas, mano, pra quê, né? Fazer o voltar. Entrou no carro, mano. O gásão ali ainda me reconheceu. Aí, você... Só um erro de gás. Não entendi. Foi nada, mano. E a mina interesseira pra caramba, hein, mano. Chiando aí de me encontrar com o chebete. O que é que muda, rapaziada? O que é que muda, né? Não vai dar de Porsche. Vai dar? Não é nem falar, então, velho. O que é que dá, então, velho? Doideira, mano. Fazer o seguinte, velho. Vou voltar lá, então. E eu vou pegar a Porsche, rapaziada. Eu vou voltar. Vou tentar chegar a tempo, né? Vou voltar pra atravessar aqui sem causar um acidente. Se alguém bater, cada um com o seu. Se alguém bater, cada um com o seu prejuízo. E... Cara, fiquei de cara agora, viu, rapaziada? Tipo, mina interesseira. Jogando aí pelo carro, mano. A gente saiu ali. Entrou no carro e pediu pra avazar, mano. Nada a ver isso aí, mano. Nada a ver isso aí. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham dessa atitude? Deixa aí nos comentários. Vou falar nos comentários aí. Ó. O rebetão muda muito. Não sei o que ela tá falando, mano. Mas... Deixa a ajuda de vocês aí, então. Com like. Comenta aí abaixo. O que vocês acham disso aí. Vou estar de olhando o comentário de vocês, beleza? E vou encerrando esse vídeo por aqui. Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo encontro, hein? Se tiver um encontro, não vá de chevette. É nóis. Valeu. E fui. Fui.